Oi, está chegando aquela hora temida de entregar o seu trabalho de conclusão de curso, aquelas noites de insônia, de preocupação, mas no nosso curso nós descomplicamos isso ao máximo. Como é feito no nosso curso? Nós temos uma professora exclusiva para orientá-lo em seu trabalho de conclusão de curso. E como que eu vejo todas as regras e como fazer? Eu entro aqui no site www.cch.med.br, clico em área restrita, coloco naquele formulário usuário e senha que recebi, e aí navego na área do aluno até chegar aqui em orientações para o meu TCC, que pode ser, como eu disse, monografia ou artigo. Aqui eu tenho as orientações para a monografia e aqui eu tenho as orientações para o artigo. E como eu faço para encaminhar? Se eu clicar aqui nesse enviar monografia para orientação, e se eu tiver um programa de e-mails instalado no meu computador, já abre automaticamente um e-mail com o endereço da nossa professora orientadora, que é a professora Thalita, e ela vai receber, você anexa lá o seu arquivo, ela vai receber isso e vai começar a fazer um contato com você para que você conclua o seu trabalho de conclusão de curso. E também, ao final, é dado toda a orientação para você encaminhar para a faculdade. Aqui, no caso, nós não fazemos apresentação oral desse trabalho. Os melhores serão selecionados para fazermos videochats específicos para fazermos uma divulgação do seu trabalho científico. E também os melhores são publicados na estante virtual do nosso site. Portanto, sem complicação, gente, vem com a gente, que até isso a gente facilita bastante para vocês, para que o nosso curso contribui com a formação científica nas áreas de controle de infecção e central de material. Um abraço para todos.